Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Sobrevença Urbana. Bater um papo com vocês aqui hoje sobre um módulo minimalista que eu montei para o meu everyday carry. Então a gente pensando em preparações, em eventuais situações que a gente não tem acesso a recursos, a montagem de um kit simples e pequeno, igual a esse aqui, bem minimalista mesmo, acaba sendo muito útil. Lógico que a gente tem outros conceitos, como a bucket bag, que são itens maiores, mas eventualmente a gente acaba não saindo com uma mochila muito grande, um item muito grande de EDC, um organizer, por exemplo, muito grande. Existem outros organizers, como por exemplo o próprio organizer da Max Pedition, que é esse menorzinho aqui, só que olha só, em comparação com o que eu acabei montando aqui. Então é uma ideia a mais, um dos conceitos legais da filosofia de EDC, é o próprio compartilhamento de ideias que vão surgindo eventuais. E aí eu monto meu EDC aqui, compartilho minha ideia com vocês, se vocês gostarem, vocês fazem aí no EDC de vocês e também vice-versa, é sempre legal. Eu particularmente sempre vejo vídeos de EDC de outras pessoas para ter ideias que eu achem bem legais e que facilitem o meu dia a dia. Então esse foi o módulo que eu montei, a gente vai ver com mais detalhes agora tudo que eu coloquei aqui nesse pequeno módulo minimalista de EDC. Bom pessoal, e é isso, como vocês podem ver, existem, igual eu mencionei, outros kits que você pode colocar, outros organizers, por exemplo, esses que são bem maiores. Muita gente costuma montar pequenos organizers nessas latinhas de bala, sabe, da Barclays. Tem esse organizer que é bem maior, tem o Max Pedition que é bem mais compacto, como por exemplo, ficou mais compacto desse modo que eu montei, mas também, se você quiser, você pode estar montando nele aqui, por exemplo. Ele já tem as divisórias e acaba sendo bem legal. Mas, como eu disse, eu acabei montando o meu EDC minimalista aqui, nessa bainha do Multitude da Gerber, tá pessoal? Então aqui, eventualmente, eu coloquei os itens que eu mais julgo necessário e ficou bem acoplado. Logicamente, o canivete aqui, eu coloquei aqui só para título de curiosidade, mas o canivete eu acabo deixando ele no próprio bolso. E aí, eu acabo utilizando esses itens no meu bolso, o que acaba não pesando tanto quanto se eu fosse carregar um kit maior. Então, para saídas rápidas, realmente eu não saio sem um kitzinho básico igual esse aqui, tá galera? Saídas rápidas. Se eu for fazer uma coisa maior, eu acabo, eventualmente, levando coisas maiores, itens organizers maiores, bolsas até mesmo, né? Então, a gente tem aqui o canivete 9201 da Wolf Attack, parceria da San Remo com a Wolf Attack, canivete bem legal. Estou para soltar um review dele, que eu ainda não soltei. Comprei ele recentemente, estou utilizando e estou gostando bastante dele, tá galera? Aqui atrás, eu acabei colocando um isqueiro, que é um isqueiro Bic. A gente utiliza ele nessa cor verde fluorescente, né? Grifa-texto, sei lá. Porque, eventualmente, ele pode cair no chão e aí você acaba utilizando, você consegue acabar achando ele de uma maneira mais tranquila, tá? Eu sempre costumo enrolar aqui, em volta dele, fita isolante, para diminuir espaço, sabe? Ficar mais compacto e tal. E acaba sendo sempre muito útil essas fitas isolantes. Inclusive, eu preciso colocar mais aqui. Aqui na lateral, acabou ficando o Pry Bar. É o Pry Bar Art da Simo. Lembrando que a gente tem 20% de desconto em qualquer compra lá na Cotelaria Simo, tá galera? Usando o cupom SOBREVIVENCIOURBANA. E esse daqui, como eu sempre digo, é um item muito legal, que facilita você não danificar a sua lâmina. Então, a gente tem aqui um Pry Bar, que é um pé de cabra. A gente tem essa facilidade aqui para estar puxando ferro, pregos, né? Eventuais. E ele tem várias outras funcionalidades também, como a régua, as chaves estavadas, o abridor de garrafa e etc. É um item muito legal em qualquer ADC. Então, sempre o fogo, a lanterna, um item de fogo, uma lanterna, um Pry Bar e um canivete, uma lâmina, é sempre um dos itens essenciais aí, se eu fosse enumerar um kit ADC, tá galera? Então, a gente tem o Pry Bar Art, o isqueiro da BIC e um canivete. Passando aqui para o lado, a gente vai encontrar, então, essa lanterninha da Burwish. Também estou para fazer um vídeo review dela, que eu ainda não fiz. É uma lanterna bem legal, tá galera? Eu paguei bem barato nela, acho que foi em torno de R$60,00. Comprei direto da China. E ela é bem forte, ela tem um modo de mais de mil e poucos lumens aqui. Eu preciso fazer um teste para mostrar para vocês. Aqui nessa parte da frente, ela tem essa variação de modos. E aí, se você apertar de uma vez, ela atinge o módulo máximo dela. Só que ela é bem forte. Aqui no vídeo não vai dar para vocês terem noção, mas ela é bem forte. E aqui na traseira, ela tem o clipe, que você consegue clipar ela em algum lugar. E ela tem as outras funcionalidades aqui. Por exemplo, ela tem o modo de luz vermelha piscante. Ela vai ter o giroflex, né? Esse aqui não é bom para você utilizar, não. Aí tem uma luz normal e tem a luz UV. E aí, eventualmente, você pode estar utilizando a luz UV para estar verificando, por exemplo, escorpião, urina de animal. Essa luz UV aqui é sempre muito útil. Eu acho bem legal essa funcionalidade. Outra coisa que eu gosto dela é que, por exemplo, às vezes eu estou no escuro e eu quero fazer uma leitura. E não quero atrapalhar a outra pessoa, sabe? Eu posso vir aqui e ativar o modo dela. E aí, eu consigo colocar ela aqui e direcionar a luz para onde eu quiser. Ela também conta aqui na parte de baixo com um imã. Então, você pode grudar ela, eventualmente, em algum lugar, por exemplo, de metal, de aço. Aí o iminha dela aqui cola e você consegue deixar ela presa em algum lugar que você queira, tá, galera? Então, essa lanterna é bem legal, tem um ótimo custo-benefício. Eu vou fazer um vídeo mais explicativo sobre ela. Eu esqueci de postar esse vídeo. Bom, aqui em si a gente vai ter a pulseirinha em si da Gerber, né? A pulseira, não. A bainha em si da Gerber. E aqui dentro eu coloco mais algumas coisas. Sempre nesse kit minimalista eu acabo utilizando duas doses aí de pirona monohidratada de 1 grama. Então, eventualmente, a gente sempre pode estar com uma dor de cabeça, eventualmente. Então, sempre a de pirona de 1 grama que eu utilizo. Que é um dos analgésicos mais fortes aí que a gente consegue comprar, eventualmente, tá? É... o que mais? Aqui eu vou ter, na parte traseira, eu deixo sempre dois band-aids. Então, pra eventuais pequenos cortes, dois pequenos band-aids aqui. E... aí eu tenho aqui um mini Victorinox, pra finalizar. Pra finalizar, não. Ainda tem o Muttool. Um mini Victorinox. Eu gosto bastante desse Victorinox porque ele é bem pequeno. É a versão menorzinha que tem lá. Eu tenho ele nessa cor camuflada, que é bem legal. Ele tem uma funcionalidade extra aqui que eu gosto, que é a pinça. Que o Multitool maior não tem. A tesoura dele, pra event... ele tem lâmina, chave de fenda e uma lixinha aqui. Mas o que eu gosto bastante dele é essa tesourinha dele aqui. Que apesar de ser pequenininha, ela acaba sendo muito útil, tá? Ela é bem útil. Ainda tem também um palito de dente aqui. Gosto bastante desse item porque ele também é bem compacto. E pra finalizar aqui na bainha, a gente tem um mosquetão, que eu utilizo ele pra deixar ele preso ao cinto, eventualmente. E aí a gente vai ter por finalizar aqui o Gerber Trues, né? Que é um Multitool da Gerber. Eu tenho vídeo já desse Multitool. Ele é bem robusto. Tem uma construção bem forte. Eu gosto bastante dele. Acho que ele tem um bom custo-benefício em relação a alguns outros, por exemplo, como os da Leatherman, né? São faixas de categorias diferentes. São mais... esse Multitool aqui é bem legal. Eu gosto bastante dele. Então, eventualmente, isso daqui é tudo que eu coloco nesse Minikit. Que por final das contas, ele acaba se fechando, né? E fica bem compacto, tá galera? Eu acabo deixando ele sempre preso aqui. E aí eu consigo sair pra pequenas distâncias, assim. Vou fazer uma caminhada. Vou ao mercado. Vou dar uma volta. Que eu não quero levar muita coisa. Apesar de ter bastante coisa aqui pra muita gente. Vai dizer que tem muita coisa. Mas são coisas que eu julgo necessário aqui no meu kit, tá galera? E aí a gente sempre acaba montando um kit que melhor atende a gente, tá? Então a minha realidade pode não adequar a realidade de outras pessoas e vice-versa. O importante é sempre estar compartilhando dessa filosofia que é bem legal, né? Que é de estar preparado sempre. Então eu vou deixar aí os links de alguns produtos que eu achar, tá? Que eu tiver aqui. Lembrando mais uma vez da nossa patrocinadora. Que é a Hotelaria Cion. Te dá 20% em qualquer item lá. Canivetes, facas. E tem isso muito legal pra você estar sempre preparado aí, tá galera? Esse aqui foi o meu EDC Minimalista, tá? Deixa aí um comentário se você achou legal. Se você gostou desse conceito e desse módulo que eu montei aqui. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve aí no canal pra acompanhar mais conteúdos sobre preparações. Tamo junto. E até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.